Ah, agora cê tá com o vô. Nossa, que bocão. Vó, cê vai enxergar meu telhão. Eu tô na cama do meu vô. Eu tô na cama do meu vô. Eu tô brincando com o vô. Cê já vem brincar todo dia aqui com o vô? Todo dia? Nossa, parece a mão do vô. Todo dia cê vai vir brincar com o vô? Cê vai vir brincar com o vô? Que tem a risada do vô? E é só eles. Cê vai brincar na piscina do vô? Cê vai brincar na piscina. O vô vai arrumar uma manhã da você também. Cê também vai ser Thor. O vô tem dois Thor. Ai, ó. O dedo do vô tá azulso. O dedo do vô tá azulso. Iiiiih. O vô já é quieto. O dedo do vô vai ser do vô. O dedo do vô tá tão risada. O dedo do vô tá tão risada. Por que você não foi trabalhar hoje pro almoço? Já não quer mais trabalhar? Não quer mais passar carro? Não quer? Nossa, que malduta vô. Iiiih. Vai vender a filha dela, vô. Vê, ele dá metade do dinheiro pra mim. O vô não vai nem atentar. O vô não vai nem atentar o telefone. A vô faz de conta que não toca o telefone. Vô, a minha mãe não sabe o que filmar, vô. Filma, eu. Ponto, eu vou filmar você. Eu vou filmar você, tia. Eu vou filmar bem bonita. Dá outra alisada, vô. Dá outra alisada, vô. Dá outra alisada, vô. Dá outra alisada, vô.